O que é que você é? Lula Lula? Você não tem vergonha não? Não Nessa cara sua não? Não, eu não tenho Eu sou bolsonarista Não, e eu sou petista O que é que o PT já te deu? Muitas coisas E o que é que você tem hoje? Nada Olá Brasil, olá amigos Estamos começando mais um vídeo pra vocês E hoje eu quero deixar vocês informados de tudo que está acontecendo no Brasil A manifestação pra cá é moído pra ali, moído pra lá E nós aqui do canal Mito na TV quer deixar vocês informados de tudo Então pra isso menino, eu não quero tomar muito o teu tempo não, sabe? Eu apenas vou dar aqui um crica aqui, eu vou dar um crica aqui nesse computador e vou botar pra tu Uma coisa boa E o menino não sai do vídeo não, fica até o final Fala pessoal deputado Zatromão por cá Hoje é dia 5 de julho de 2023 Quarta-feira Eu estou desde segunda-feira esperando pra ser recebido pelo presidente Arthur Lira Pra tratar de assuntos importantes Que nós temos, inclusive duas frentes parlamentares que eu preciso que ele despache Mas claro né, ele toda hora marca, remarca e remarca Segunda-feira falou pra eu vir aqui na terça ou na quarta durante o dia na casa dele Mas não me atendeu E bom, nenhuma novidade Mas sabe por que ele não me atendeu? Porque ele está tentando descer goela abaixo do povo brasileiro Através dos líderes dos partidos Pra que a gente vote essa maldição dessa reforma tributária Reforma tributária é essa que vai afundar o Brasil Que vai destruir com o nosso país E ele como presidente dessa casa Será o grande responsável se isso passar Claro né Arthur Lira já entregando a sua alma pro diabo E o diabo se chama Luiz Inácio Lula da Silva Além de ter vendido já a sua alma pro diabo Nós estamos vendo as atitudes cada vez pior desse cidadão E aí eu quero dizer a toda a população brasileira Se vocês hoje não ligar, não mandar e-mail, mandar whatsapp Mandar torpedo, mandar carta Pros seus deputados Que vão com certeza ser pressionados a votar favorável a esses carnio Eles votarão a favor E aí vocês vão ver o Brasil se afundar Então por favor a toda a sociedade brasileira Pelo amor de Deus Não permita que o seu deputado Que se elegeu através do seu voto Seja favorável a este crime contra o Brasil Isso é um crime Por favor nos ajude Só tua mulher te encontrar com outra Sabe o que vai acontecer Você é uma mulher apaixonada Entendeu? Com certeza Me diga aqui Mais caçadas porque eu gosto Eu tô percebendo que a senhora tá mais pra lá do que pra cá Com certeza Bebeu quantas? Umas dez Ei menino, tu gostou do vídeo? Tu gostou, gostou? Então eu peço pra tu se inscrever nesse canal Deixar o teu like E não se esquecer de espatifar menino Tem um botão aí embaixo Tem um botão aí embaixo Que quando tu espatifar Aí entra no celular Entra no computador Eu de todo canto menino Então faz a tua parte Que eu faço a minha Como patriota, ok? Eu vou deixar o restinho do vídeo Pra tu assistir agora Arrame comigo, bora Eu vou mexer aqui no computador Pra tu assistir o resto Arrame comigo, bora Obrigado. Obrigado.